Muito boa tarde, amigos tradicionalistas. É com imensa honra que nós, prendas e peões do Rio Grande do Sul, hoje estamos confraternizando junto com vocês, em mais uma convenção tradicionalista, esse evento tão importante para o nosso movimento, especialmente no nosso cinquentenário. Hoje nós estamos aqui para convidar vocês a conhecer um pouquinho do trabalho que a gente vai desenvolver durante a nossa gestão. Ali na frente, nós fizemos uma exposição, para quem sai aqui da plenária, logo à esquerda, tem um banner com o nosso projeto, que é denominado Livro dos Sonhos, capítulo dos conhecimentos. Nesse livro e nesse capítulo, a gente vai falar sobre todos os eventos oficiais do movimento, de alguma forma. Dessa vez, nós trouxemos, sobre a convenção, as convenções mais importantes, que mais se destacaram entre todas as que foram realizadas até hoje, bem como um mapa marcando onde teve cada convenção. Para o Tia Encontro, nós faremos uma exposição de fotos com registros fotográficos sobre cada tema do Tia Encontro. Então, desde já, nós convidamos as regiões a nos mandarem as fotografias que tiverem dos Tia Encontros, de preferência, os mais antigos das apresentações, com o nome da região e o tema. Pode mandar para mim, pelo Facebook, ou para qualquer um dos membros da gestão, antes do Tia Encontro, para que a gente possa fazer essa exposição e contar um pouquinho da história do evento e da nossa participação dentro do tradicionalismo. Com isso, a gente pretende mostrar a todos um pouquinho da história dos nossos eventos e também atrair a atenção, principalmente dos jovens, mostrando que as convenções, os congressos, os seminários, o Enarte, não são apenas eventos para a gente angariar certificados. São eventos em que a gente pode confraternizar, em que a gente tem muito a aprender, e que temos muito também a ensinar uns aos outros. Ademais, a gente convida vocês, daqui um pouquinho, nós estaremos todos lá na frente, para juntos irmos até o CTG, fazermos um momento de confraternização com as prendas e peões regionais e das entidades. Agora eu vou passar para a Giovana, que vai falar um pouco sobre a nossa campanha. Boa tarde a todos. Nós queremos agradecer ao empenho de todas as regiões na campanha das meias, porque, apesar de ser uma campanha simples, ela tem um grande impacto na vida de muitas pessoas carentes, que talvez, se não fosse essa campanha, passariam bastante frio nesse inverno. Depois, nós entregaremos um troféu à região que trouxe mais pares de meia, com o objetivo de valorizar e reconhecer o trabalho dessas pessoas. Então, em relação à campanha Meias do Bem, seria isso. E, mais uma vez, o agradecimento de toda a gestão estadual ao empenho de cada um de vocês. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado.